Amados e queridos irmãos, a paz no Senhor Jesus, aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da Pão da Vida, com sede na cidade de Mossoró, no estado Rio Grande do Norte. A nossa mensagem de hoje é sobre a provisão de Deus, a providência de Deus nas nossas vidas. Eu quero começar pedindo a você que se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações e, por favor, eu peço em nome de Jesus que você compartilhe pelo menos com 10 pessoas esta mensagem e esta oração da manhã. Você vai estar abençoando vidas e será recompensado por Deus por causa disso, porque Deus é recompensador daqueles que fazem a sua obra. A mensagem de hoje nós vamos falar sobre a providência de Deus, sobre os cuidados de Deus, sobre, acima de tudo, o que Deus tem feito na mim e na sua vida, porque nós sabemos que Deus faz coisas que a gente nem esperava. A providência de Deus é algo tremendo porque Deus é fiel e a providência dele é tudo que nós precisamos para viver. Podemos sempre confiar na providência de Deus. É Deus quem nos dá a vida, o alimento, o emprego, os amigos. Deus cuida de todas as criaturas da terra. Mas a providência de Deus vai mais longe. Deus nos providenciou a salvação através de Jesus Cristo. Ele nos dá alegria e força para resistir ao pecado e nos dá muitas bênçãos espirituais. A providência de Deus cuida do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Deus é tremendo e poderoso. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Jesus falando em Mateus capítulo 6, versículos de 30 a 33, diz Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e a manhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus está dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar a sua justiça, o seu reino, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus está dizendo não duvide do que eu sou, que eu sou seu Criador, sou seu Deus, que eu sou seu Abençoador. No Salmo 78, do versículo 19 ao 22, a palavra diz Duvidaram de Deus, dizendo Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou, jorrou em torrentes. Mas conseguirá também nos dar de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, e com fogo atacou a Jacó. A sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Aqui a palavra no Salmo 78 vem nos dizer que a nossa falta de fé enfurece a Deus, desperta a ira de Deus. E lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, vai dizer O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria em meu coração por ele. Deus está dizendo, aquele crente que não crê nele, aquele crente que duvida em seu coração da bondade de Deus para com a sua vida, vai despertar a ira de Deus, vai entristecer o coração de Deus. Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito. distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e ao pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Segunda, Coríntios, capítulo 9, versículo 8 a seguir. Olha só, a palavra de Deus nos chama a atenção, irmãos, para nós termos cuidado e não ferirmos a Deus com a nossa fé vacilante. Tiago, no seu capítulo 1º, vai dizer assim, Não pense tal homem que receberá de Deus alguma bênção. Por quê? Porque duvidou no seu coração. Compara um homem que duvida a uma folha seca jogada ao chão, a uma pessoa que não tem para onde ir, não acredita em nada, e a falta de fé realmente não firme os nossos passos. No Salmo 145, 14 a 20, diz assim, O Senhor ampara todos que caem, levanta todos que estão prostrados, os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dá o alimento do devido tempo. Abre a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar para o socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Você veja sempre que na palavra de Deus está escrito que quando amamos a Deus, Deus tem cuidado de nós. Ele tem sido provedor, Ele tem sido sustentador, Ele tem sido abençoador, Ele tem demonstrado o seu amor cuidando do seu povo de uma forma tremenda e poderosa. O que acontece é que muitas pessoas têm uma dúvida muito grande no coração, e isso vai entristecendo o coração de Deus, ao ponto, às vezes, de Deus romper a intimidade que tem com as pessoas. Não podemos duvidar, não podemos vacilar, temos que crer na bondade de Deus, naquilo que Deus tem para fazer. Crer principalmente no seu amor. Deus, a vontade de Deus é exatamente nos abençoar, a vontade de Deus é exatamente nos dar aquilo que desejamos, a vontade de Deus é trazer salvação, Deus nos ama e quer o melhor para nós. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pela vontade de Deus, Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que nele crê, eu e você. Aquele que ama a Deus procura fazer a vontade dele. Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine a sua vontade. A vontade de Deus é que vivamos de maneira santa, fazendo o bem e sendo gratos. Quem faz a vontade de Deus será abençoado. A palavra de Deus nos garante isso, as bênçãos celestiais do Senhor para nossas vidas. E nesta manhã, eu estou aqui nessa mensagem, antes da oração da manhã, quando vou orar pela sua vida, nós vamos orar pela vida de todos, para dizer para você que Deus não nos deu um espírito de covardia. O Salmo 37, 34 diz, Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhes a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Glória a Deus. Mas lembre-se que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aqueles que fazem a vontade de Deus que está nos céus. Mateus 7, 21. Jesus se alinhou bem isso, porque muitas pessoas acham que é somente crer em Deus e pronto, está tudo resolvido. Não. Há um relacionamento. Deus é Pai. E nesse relacionamento tem que haver compromisso. Nesse relacionamento tem que haver dedicação. Eu não posso simplesmente dizer que sou de Deus e continuar com a minha vida de qualquer maneira. Se eu quero ser abençoado por Deus, eu tenho que colocar a minha vida no altar. Eu tenho que rejeitar o pecado. Eu tenho que rejeitar os conchavos, a mentira, o levantado falso. Eu tenho que rejeitar as conversas que desagradam a Deus, as piadas imorais, os filmes, as imagens que me chegam. E isso chega todo dia para todos. Temos que evitar. A palavra de Deus diz assim, que devemos fugir até da aparência do pecado. Porque o povo de Deus, meus amados irmãos e irmãs, é um povo separado. Nós fomos separados. Nós fomos escolhidos. Deus nos separou para servir a Ele. Deus nos separou para fazer a sua vontade. Deus nos separou para estarmos na presença dEle. E nós não podemos ter um relacionamento com Deus se não for um relacionamento aprovado. Se não for um relacionamento que agrada a Deus. Esse relacionamento aprovado que eu estou falando é uma vida de santidade. Pecar? Todos nós pecamos. Mas nós temos que procurar pecar o menos possível. Todos os homens e mulheres da Bíblia passaram pela experiência de terem que pedir perdão a Deus. E Ele os perdoou. Porque a vontade de Deus é que sejamos abençoados e tenhamos a presença dEle em todos os momentos de nossas vidas. E aí fica aquela velha pergunta. E se eu errar? Pastor, se eu errar, como vai ser? Pastor, e se eu pecar? Aí vem o arrependimento. O rei Davi foi um dos homens que mais errou na vida. Foi um dos homens que mais pecou na vida. Davi tinha as mãos manchadas de sangue. Deus não permitiu ele construir o templo. Pois disse, Davi, você não. Porque você tem as mãos manchadas de sangue. Quem vai construir é teu filho Salomão. Mas Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus o manteve no trono até o dia da sua morte. Isso quer dizer que a aliança de Deus, só quem destrói essa aliança somos nós. Quando somos desobedientes, quando fazemos aquilo que desagrada a Deus, essa aliança, ela é destruída. Mas se nós queremos permanecer na presença de Deus, vamos continuar. E isso vai agradar o coração de Deus. Meus amados, antes dessa oração, eu estou dizendo para vocês, no nome de Jesus Cristo, que nós temos que nos posicionar. O que Deus quer é a posição. É ficar no centro da vontade dele para ser abençoado. Isso vai agradar o coração de Deus e vai atrair a atenção de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está realmente dando a você a oportunidade de você viver com Ele, para Ele e ter a sua coroa de salvação. Não despreze aquilo que Deus tem para a sua vida. Nada é mais importante do que a sua salvação. E nós vamos orar. E nesta oração eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, pelo seu casamento, quero orar por emprego, quero orar pela situação financeira da família, porque sabemos que muitas famílias estão passando dificuldades. Sabemos que muitos empresários e empresárias estão enfrentando lutas. Então vamos orar dizendo, maravilhoso Pai, santo e eterno Deus, Glorificamos o teu nome, meu Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor estenda a tua mão santa, soberana e poderosa sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora, Pai. Pai querido, Deus amado, eu venho aqui diante de ti pedir em nome de Jesus Cristo que o teu povo seja atendido nas suas orações, nos seus propósitos, Senhor, com a casa do Pai. Pai, eu venho pedir recompensa para aqueles que são dizimistas e ofertantes. Venho pedir a tua bênção para os que nos escutam agora, Senhor, que eles possam ter a tua direção, a direção do teu Santo Espírito, Deus. Protege teus filhinhos, guarda teus filhinhos de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade, Deus. Tu sabes, meu Pai, que o teu povo tem andado triste pelas circunstâncias da vida, pelo comportamento do mundo, mas a tua palavra diz que tu és o Deus que renova as alianças. Por isso, Pai, eu creio que o Senhor Jesus dará vitória a teus filhos, dará vitória a todos que nos escutam agora. Ampara as criancinhas, Deus. Protege elas deste Covid-19, Senhor. Livra elas de qualquer enfermidade, de qualquer perigo, de qualquer maldade. Guarda os nossos irmãos e irmãs debaixo da tua santa proteção, meu Pai. Nós pedimos isso, Deus, porque sabemos que tu és Deus grande, tu és Deus que pode realizar. E quando nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Deus amado, nós sabemos que vamos ser atendidos. Porque Jesus Cristo disse, tudo o que pedires em meu nome, eu te darei. E nós podemos ver, Deus, a glória do teu nome. Podemos ver a glória da tua santidade operando em nós. Porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é teu santo nome. E nós louvamos o teu nome, meu Deus, e agradecemos por tudo. Pai, nós queremos apresentar nesta oração as pessoas que estão enfermas, aqueles, Deus, que estão doentes de Covid, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, precisando de oxigênio para respirar. Deus, restitui-os os pulmões, meu Pai. Restaura a saúde dos teus filhos e filhas. Coloca eles para novamente estarem na tua presença, Deus. Visita aquele que está com câncer, aquele que recebeu o diagnóstico, a tua filha, o teu filho, que ficou triste, achando que ia chegar a sua partida. Mas em nome de Jesus Cristo, eu profetizo como profeta do Senhor, que a cura está chegando agora na tua casa, na tua família. E o Senhor Jesus há de abençoar a sua cura, como eu também estou abençoando. Pedindo a Deus, no estender das minhas mãos, pedindo que o Senhor derrame da sua glória sobre a vida das tuas filhas, para fazê-las felizes, Pai. Deus, tu és Deus grande. Mostra a teus filhos e filhas, Pai, os caminhos que devem andar, para serem merecedores de receber, Senhor, a tua promessa, o cumprimento da tua promessa, e que tudo seja, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Assim eu peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela vida dos teus filhos e filhas. Muito obrigado, Deus, por cada um que é inscrito no canal, do profeta e pastor Chico Chagas. Deus, como profeta do teu reino, como servo teu, eu quero profetizar a bênção sobre a vida do teu povo, Senhor. Saúde, Senhor. O livramento do Senhor em suas vidas. Eu quero profetizar, meu Pai, fazê-los, Pai querido, Deus amado, triunfarem, Senhor, com o teu poder, com a tua ordem, honra, com a tua glória, porque tudo, Senhor, é para a tua glória e honra, e nós agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe esta mensagem, esta oração da manhã, com pelo menos dez pessoas, e você será recompensado, você está fazendo a obra de Deus. Convide as pessoas para se inscrever em nosso canal, e Deus abençoará a sua vida, pois estamos a serviço do Rei Jesus. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.